Cumprimento a todos os irmãos com a paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu sei que vocês amam aprender das Escrituras Sagradas. Eu quero me ater por alguns minutos sobre o assunto Filho do Homem. Esse aqui é o capítulo 2, versículo 1. Está escrito que a palavra do Senhor foi ao profeta, dizendo-lhe, Filho do Homem, ponte em pé e falarei contigo. A expressão Filho do Homem é um modo semítico. Eu vou simplificar. É um modo dos descendentes de cem, da linhagem abrahâmica. Um modo comum de indicar um indivíduo. Salmos capítulo 57, versículo 4. Acha-se a minha alma entre os leões ávidos para devorar os filhos dos homens? Ainda Salmos capítulo 58, julgais com retidão os filhos dos homens? Continuando com os Salmos capítulo 144, versículo 3. Senhor, que é o homem para que o conheças e o Filho do Homem para que o estimes? Deus se dirige a Ezequiel cerca de noventa e três vezes, chamando-o de Filho do Homem. No livro do profeta Daniel, Cristo foi profeticamente chamado de Filho do Homem. Daniel, capítulo 7, versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões de noite e eis que vinha com as nuvens do céu. 1. Como o Filho do Homem. Em o Novo Testamento, a palavra Filho do Homem aparece oitenta e oito vezes, sendo que oitenta está nos Evangelhos. Mateus capítulo 16, versículo 28. Em verdade, vos dico que alguns dos que aqui estão não provarão da morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Usem o senso. Quem é o Filho do Homem mencionado aqui que viria no seu reino? O Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 19, versículo 28. E Jesus disse-lhes, Em verdade, vos dico que vós me seguistes, Quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, vos assentareis sobre doze tronos. Não tem o que discutir. A exegese aqui é clara. Filho do Homem é Jesus Cristo. Ele foi chamado de Filho do Homem em relação a ser humano. Diga-se, é muito importante. Quando ele era humano, ele tinha o ofício profético. Lucas capítulo 24, versículo 19. Varão profeta Jesus foi. Poderoso em palavras e em obras. Filho de Davi. Nome judeu. Isso é em relação ao trono no milênio. Quando ele se assentava no seu próprio trono, Como está em Lucas capítulo 1, versículos 32, 33. Ele será grande. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Filho de Deus. Em relação a sua divindade. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder. Ainda Romanos capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. O qual é sobre todos, Deus bendito e eterno. Filho do Homem transcende em extensão. Mesmo depois de Jesus morto, ressuscitado. E subiu ao céu e se assentou no trono. Ele foi chamado de Filho do Homem. Atos capítulo 7, versículo 56. Eis que ouviu o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé. A direita de Deus. No evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 51. Jesus disse. Ele disse a quem? A Natanael. Vereis o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem, gente? Cuidado com o desvio doutrinário. Cuidado com a heresia. O Filho do Homem aqui é Jesus Cristo. Sim, senhores. Eu sei que quando ele estava na Terra, como humano, ele foi predominantemente chamado de Filho do Homem. Mas foi também. É mencionado Filho de Deus quando ele estava aqui na Terra. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Ele pergunta, a partir do 13, né? Mateus 16. O que diz os homens serem o Filho do Homem? Vocês encontram Pedro fazendo a declaração. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em João, capítulo 9, versículo 35. Jesus pergunta àquele que era cego. Cres tu no Filho de Deus? Então, eu quero deixar claro que, muito embora, predominantemente, ele foi chamado de Filho do Homem aqui na Terra, em relação à sua parte humana, seu ofício profético, mas, mesmo depois que ele subiu, ele foi chamado de Filho do Homem por Estevão. Eu já citei. Atos 7, 56. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé. E, também, quando ele estava na Terra, ele foi chamado de Filho de Deus. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Jesus pergunta para o ex-seco, em João 9, 35. Cres tu no Filho de Deus? Agora, em Lucas 17, 26. E, como aconteceu nos dias de Noé, será nos dias em que o Filho do Homem há de manifestar. Aqui é Cristo, gente. O Filho do Homem que há de se manifestar é Cristo que há de vir. O próprio Irmão Brana, na mensagem Perguntas e Respostas nº 2, parágrafo 101, foi feita uma pergunta se ele era o Filho do Homem. Ele disse, eu não sou o Filho do Homem. Eu não sou o Filho do Homem. Irmão Brana nunca reivindicou para si o que é de Cristo. O que é de Cristo é só de Cristo. Qualquer homem que reivindicar o que é de Cristo é idolatria. São vocês que se fanatizaram. Uma coisa, eu tenho dito, gente, eu tenho centralizado. Mas como surgem os maus entendidos? Atiram pedras quem quiser. Vocês nunca me ouviram falar contra o Irmão Brana. Ele é um homem de Deus. Foi enviado de Deus, um profeta de Deus. Inclusive, tem um moço pela internet aí, que parece que ele não tem outra coisa para pregar, a não ser contra o Irmão Brana. Com tanta coisa errada que tem para se pregar, vai pregar contra o pecado. Esse homem só prega, mas é contra o Irmão Brana. O Irmão Brana está te incomodando tanto assim? Por outro lado, existem os fanatizados. Ah, Irmão Brana, nosso absoluto. Nosso absoluto é Cristo, homem. Em nome de Jesus Cristo, se livre desse espírito de fanatismo. Que Deus continue vos abençoando. Em nome de Jesus Cristo.